Eu sou uma pedra, minha vida é chata demais Sou uma infeliz pedra, só calcarei nada mais Até que um dia tudo mudou, fui para um lugar diferente Comecei a rolar, rolar sem parar, com o cara correndo na frente Isso era uma cena, pequena cena, fui para o cinema Porque bem famosa, o mundo me ama, só por causa do Indiana Obrigado, Indiana, obrigado, Indiana Jones Sou uma rockstar, venha comigo cantar Obrigado, Indiana, obrigado, Indiana Jones Sou uma rockstar Obrigado, Indiana, você é o nosso rei Obrigado, Indiana, você é o nosso rei